Somos humanos, mas parece que nos transformámos em robôs. Estar bem consigo mesmo é um desafio diário. É um privilégio também, mas é um desafio diário. Fugir do stress, começar a caminhada da descoberta interior, apaziguar a mente ou simplesmente parar. As motivações são várias, mas a tendência é de crescimento. Há cada vez mais pessoas rendidas ao lado zen da vida. A porta para esse lado é, muitas vezes, os retiros espirituais. O meu interior, neste momento, está-me a pedir isto. Precisa disto para se sentir bem. Busco sempre o bem-estar, busco sempre estar feliz. Não me contento de ser feliz um dia ou de ser feliz numa situação. Para mim, eu tenho que me sentir sempre, sempre feliz. Procuro o equilíbrio essencial, tanto físico, emocional, espiritual, energético. Acho que é fundamental. Foi o meu despertar. Comecei a sentir-me, comecei a conectar-me e a escolher-me, a priorizar-me. A terapia holística é a alternativa de tratamento de saúde que mais cresce em todo o mundo. Primeiro que tudo, vamos entrar em contato com a nossa respiração. Ruth Caldeira é licenciada em comunicação social, mas aos 20 anos percebeu que a missão era fazer da palavra a arma de cura. Atualmente utiliza a meditação para transmutar as emoções. Cada sessão é um profundo mergulho espiritual. Eu acho que nós estamos numa tendência que é o sucesso, a competição, o ser o melhor. E no ser o melhor, o ter também. Está muito por trás do ser o melhor, é o ter, o que é que se conquista. Mas nessa conquista, a pessoa esqueceu-se de quem é na sua essência. Em cada retira há vários facilitadores com atividades e dezenas de histórias de vida. Vasco Baião, até há uns anos, era engenheiro informático, um homem bem-sucedido. Desistiu de uma vida de stress. Esteve dois anos na China, num templo de meditação. Comecei todos os dias a tentar perceber o que é que realmente me deixa satisfeito fazer. Acho que fiquei talvez mais tranquilo em relação a, se calhar, não ir atrás de coisas. Muitas vezes não é bem aquilo que nós queremos, mas vamos um bocado atrás porque escutamos que temos que arranjar uma casa, um carro, um trabalho estável, ou o que for. Acho que foi um bocado pôr mais os medos de lado. As mudanças são visíveis no plano físico e emocional. É o caso de Vitália e António. Trocaram Lisboa pelo Alentejo. Aos 73 anos, tornaram-se vegetarianos e deixaram a dependência dos fármacos. Eu, quando era pequeno, que estava em crescimento, não tinha, se calhar não comia um bife só aos 25 anos ou 30, comecei a pensar, será que me faz falta? Então tive essa percepção que não, para não ter medo e como se diz aí, porque desde que vai pescar os alimentos, tudo aquilo que o organismo precisa, as leguminosas, os integrais, os cereais, temos tudo o que a carne tem. A partir de uma determinada altura, eu deixei de precisar realmente dos medicamentos para me controlar. Foi assim. Deixou-lhe tomar quantos medicamentos todos os dias? Eram pelo menos quatro. Que era um para o estômago, era um para a cabeça, era outro para os ossos, era outro, não sei para o que era, sei que eram uns quatro comprimidos por dia. Exemplos de uma necessidade de busca interior cada vez maior, de viver no aqui e agora, valorizar o presente, até porque o futuro...